E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution E hoje eu vou jogar aqui esse tubarão de fogo aqui Esse tubarão que sapeca geral lá, taca fogo no oceano, cara É isso mesmo, taca fogo no oceano, entendeu? E nós vamos com tudo aqui, vamos botar um jogar aqui Eu espero que vocês tenham gostando aí do vídeo aí Valeu, dá aquela moralzona aí, brotando o like E vamos lá, vamos lá que esse tubarão aqui é carne de pescoço mesmo Uma cobra vai fumar, vocês vão ver aí, cara Vocês vão ver aí, oh, 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 moleque, olha isso Olha o estrago que ele faz, cara Olha o estrago que ele faz, ó Olha o bafão, o bafão dele Além dele comer, acho que subimos de nível, a gente vai subindo de nível, né, cara E o... a gente vai torrando tudo, né O tubo é o que faz o... a torragem dele Ah, moleque, olha isso Olha isso, caraca, várias estrelinhas aqui, ó Ih, rapaz Beleza, show Ah, um maneiro aqui, ó Boa Vamos pegar aqui, ó Cadê? Boa, atacamos fogo no... na parada ali Não respara no fundo o cachorro latindo não, beleza Toma um nível 3, conforme a gente vai subindo de nível aqui, ó A gente taca fogo nas paradas aí, ó Uhul, moleque Olha isso Beleza, ia lá, ia lá, ia lá Ia lá, ia lá Toma Hi, 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 hi Tacamos fogo de novo no sub-marino, hein Beleza, estamos no nível o quê? Nível 3, entra Caraca, tacamos fogo no... Beleza, show Boa Ia lá, pensei que não ia pegar, não ia atacar Ah, queimei você nessa safadinha Você fica sacanendo a gente aqui, ó Beleza, fica sufocando a gente ali Aqui, a gente com aquele tubarão bolado ali, ó Vamos lá Ah, não pode, tuba, não pode Uhul Uhul Olha esse cardume aqui, cara Olha isso Que isso, cara Nível 4 Imagina ele no nível máximo aqui, hein, cara O estrago que ele vai fazer aqui, beleza? Beleza, vamos lá Vamos lá, sapeca todo mundo aí, ó Ah, moleque A gente taca fogo conforme a gente vai comendo ali Acho que... Depois que a gente come as cinzas do... Dos bichos aí Ele vai... Vai ganhando uma pontuação maior, né Isso mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos passando pra lá, pro outro lado lá Porque aqui nós já sapecamos tudo Caraca, até aquele elétrico ali Nós tacamos fogo Olha aí, subimos de nível Nível 5 Aí agora, cara Torramos ali, ó Volta, volta, turba Caraca Essa volta aqui, às vezes, é bugadona Olha os pássaros, tudo Beleza, show Pegamos ela aí, ó Ainda destruímos ali, ó Show de bola Vambora, cara É muito top mesmo Caraca Dá pra queimar esse cara aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah, eu quero voltar aqui, ó Ah, não tô conseguindo, não Beleza Vamos lá, pegar todo mundo ali, ó Show Geminha aqui, ó Nível 6 Já tomo boladão aqui, ó Boa, garota Aí sim O bom é que o tubo dele É onde a gente consegue soltar Bagulho de fogo dele Tá, como é que se diz? Tá subindo rápido por causa do nível dele, ó Ó, isso aí, ó Show Ih, toma Toma Queima todo mundo Queima todo mundo Vambora Que aqui a gente queima E taca fogo mesmo, cara A gente taca fogo mesmo Beleza Quero ver como ficar no nível Ó, vem aquele Toma Caraca Torrei tudo ali, mano Torrei tudo ali Caraca Esse tubarão aqui Ele é carne de pescoço Morri Caraca Tava morrendo Caraca Não para de maldade, malandro Vambora Vambora Não para de maldade aqui com a gente Que isso Ah, tá Pensei que não é explodir esse otário aí, rapá Esse maluco aí sufocando a gente Vambora Pega aí, ó Show 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 Quero passar para o outro lado lá, hein Quero passar para o outro lado Eu acho que não dá, hein Pega aí, ó Taca fogo em geral, pô Acho que mudou O fogo dele era mais Ah, moleque Sobe tuba Já era Morri de novo Não tinha jeito Não tinha jeito Fiquei sem vida ali Que isso, moleque Caraca Porra, malandro Complicou legal Sobe tuba Comeu de parada aí Isso aí Caraca Quase que eu morro aqui, ó Vamos torrar todo mundo aqui Vamos torrar todo mundo Vamos torrar ele geral aqui Caraca, o barulho Faz até barulho de torrada, mano Faz até barulho de torrada Aqui não tem nada aqui, não Vambora Vambora Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Show Show de bola Beleza Vambora Quebra Queima Vambora 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 Caraca, malandro Vida Tendo pro Beleléu Embora Rapidinho, cara Que isso Não Vamos gastar Uma geminha aqui Rapaz Eu desaprendi Eu desaprendi Jogar essa parada Aqui mesmo Desaprendi Porque o jogo Mudou alguma coisa Aqui, né Porque era mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Muito top Esse Tubarão Aqui Beleza Eu também Não dá pra equipar ele Não dá não, né Não dá pra equipar ele Olha isso Já tô até morrendo De fome Aqui, cara Que isso E a gente não consegue Passar pra lá, cara É lá pro cima, tuba Boa, boa Isso Isso aí, ó Garoto Queimou Oba Travou aqui Quem é pra Que é tudo aí Ô, moleque Pega aí, ó Agora a gente vai lá Pra cima lá Tacando fogo Subimos de nível aí, ó Show Agora que nós chegamos No nível 7, rapaz Que que é isso Mas tá maneiro Vambora Caraca De novo Cai nesse buraco aqui, cara Vambora Pega esse otário aí Ah, moleque Cara Queimando tudo Pega ali, ó Pega aí, ó Pega esses Peixinhos aqui Que é chato Pra caraca, mano Febre de ouro Febre de ouro Aí sim, hein Aí sim A gente pega tudo aqui, ó Caraca Toda vez que tá dando Febre de ouro Tá travando aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente Vai sacudindo Tudo que tem direito aqui, hein Beleza, beleza De novo entrei no lugar errado De novo entrei no lugar errado, cara Mudou as paradas aqui Tubarão Tá Agora a gente tá contra a correnteza aqui, hein Boa, 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 boa Tá pegando todo mundo aí, ó Show, show, show Não estamos com a pontuação boa Mas tá divertido o jogo Tá divertido o jogo aí Beleza Se bem pro nível 8 aí, ó Show Uh, leque Uh Caraca, outra bomba, rapaz Pega aí, ó Pega aí, ó Show, show, show de bola Caraca Destruiu Destruiu Gerar Caraca, olha quantos humanos Que isso Olha isso Cai, tá muito rápido agora, cara Ele tá muito rápido agora Porque Tá no nível 8 Boa, boa, boa Desce aqui, ó Vamos lá Ah, agora ele também Cuspindo a rebomba Ele destrói, será? Ah, esse bichinho é chato Com qualquer tubarão, malandro Esse bichinho é chato Com qualquer tubarão aí Beleza, show Opa, ouro, ouro Caraca, mano Olha aí, esses Cara, essas porra É nojenta, mano Esse submarino aí, cara Que isso Que estrago nós fizemos Ah, de novo Vou morrer Meu Deus Mete o pé daqui, tuba Mete o pé daqui Que tu não tá conseguindo Destruir o Uh, 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 uh Ih, esses peixes aqui É feio, né, cara Vambora Vambora Tem que Ah, já era, galera Já é A última A última geminha aqui Eu prometo que eu não vou Gastar mais gemas aqui Que isso, mané É muita bomba É muita bomba Oh, oh, oh Sobe por aí Show Que isso, moleque Como é que Só tem bomba aqui, cara Só tem bomba aqui, malandro Que que é isso Vou esperar voltar pro começo Vou gastar 10 não, mané Vou jogar mais um pouquinho Com ele aqui Bagulho doido, cara Bagulho doido Mas vamos ver Que tem de interessante Aqui, não vou voltar No jogo agora não, tá Ó, ó Vamos ver aqui, ó Próxima gameplayzinha Aí, eu acho que eu tenho De rebloqueado aqui Deixa eu ver aqui Esse robô é, ó Caraca, 900 gemas Ou 180 Passa Esse aqui Caraca, 75 de ouro, tá Pô, eu tinha ele, cara Eu tinha ele Alguma coisa deu errado aqui Que voltou no tempo Essa parada aqui Esse aqui é top demais, tá Esse aqui O elétrico aqui É top Esse daqui é novo, tá Não sei como é que funciona Vamos voltar atrás aqui, tá Vamos voltar atrás aqui, ó O papaizão aqui, ó Tá complicado, papaizão Quero pegar logo esse aqui Pra gente pôr Dá uma evoluída aqui Depois tem esse E a gente vai vendo aí, valeu A gente vai vendo aí Galera, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, valeu Ó, pensei que tinha dado Uma paradinha aqui, tá Tamo junto aí Um abração Fui